Fala galera, beleza? Eu sou depois de um vídeo de hoje uma coisa extremamente diferente. Eu sempre falo que é fora da caixinha, mas olha isso aqui, gente. Vocês têm noção, o que é isso? É uma lâmpada. Nossa, eu vou fazer um vídeo de lâmpada. Não, calma aí. Mas isso aqui é uma lâmpada inteligente. Então presta atenção, vocês estão vendo a iluminação aqui atual que eu tenho? Tá vendo que tá abrindo uma luz mais daqui? É minha lâmpada aqui de cima. Então, mas aí, às vezes, quando eu gravo esse tipo de vídeo, né? Claridade é essa quando tá mais uma feira tarde e a janela tá fechada. E quando eu tô durante o dia, com a janela aberta, eu fico parecendo um gasparzinho, né? E a ideia disso aqui, é uma lâmpada inteligente da Positivo, que tem outras marcas também, é eu melhorar a disposição da luz. Porque essa lâmpada é RGB. Então se é RGB, é uma lâmpada gamer, né? É claro. É, não, né? Então, é uma lâmpada RGB inteligente. Ou seja, você pode programar a intensidade de luz dela, pode programar o tempo que ela vai desligar e pode mudar a cor que você quiser. Isso a gente vai mostrar aqui nesse vídeo. Então vem comigo e vamos ver se vai melhorar em uma ambientação pra gravar vídeo, até mesmo pra gravar vídeo de gameplay, de jogo, de tutorial, de dica, de notícia, e até mesmo os demais vídeos. Então vamos lá, e aí fica de dica aí. Se você achar que fica legal, eu deixo o link aqui embaixo nos comentários. E no fim desse vídeo pra você também adquirir. Não é muito cara não, e pode ser que valha muito a pena, mas vamos testar porque eu também não sei se vale a pena de verdade. Bora lá? Bom, nossa labrana aqui, como eu disse pra vocês, da marca Positivo, e existem diversas outras marcas por aí. Smart Lampada Wi-Fi, você conecta ela com o Wi-Fi do seu roteador diretamente, e através de aplicativos no celular você faz toda a configuração necessária. Ela é compatível com Alexa e compatível com Google Assistente e Google Play. Então, ótimo interação com Alexa, Google Assistente, e dois aplicativos tanto pra Android quanto pra Google Play. No caso aqui da Alexa e do Google Assistente seriam os comandos de voz, né? Tipo, ok, go, ô, Alexa, faça isso, Alexa, faça aquilo, certo? Alto brilho, então é uma lâmpada de LED branca com alto brilho, contribuição de temperatura de cor, então ela muda de cor também. Pelo menos eu comprei pra ser uma lâmpada que muda de cor, senão eu devolvo, né? Faça instalação, tempo programado, conexão com Wi-Fi direto, configuração de controle fácil através do aplicativo celular, ajuste de intensidade de luz, ótimo, certo? E agora eu vou dar aquela conferida, né? Tá, lavando a cardinha, porque de resto ela é igual uma lâmpada convencional. Então, vamos lá, com muito cuidado aqui, porque não sei, né? Vamos lá, com calma, caramba. Aqui e aqui. Vale lembrar que as lâmpadas da Positivo, pelo que eu sei, elas têm um ano de garantia, então, se der qualquer problema durante um ano, você pode entrar em contato com eles, que eles trocam a lâmpada pra você de boa, tá? Então, ó, vamos lá. Muito cuidado, olhando assim, você não fala que é uma lâmpada diferente, é uma lâmpada comum, certo? Igualzinho com qualquer outra lâmpada, com diferença da tecnologia dela, que ela tem que usar ali o Wi-Fi, as configurações e tudo mais, e além do que ela pode fazer, que a gente vai testar aqui no vídeo. Vou deixar ela com muito cuidado aqui, que dá medo, né? Imagina se você acabar de comprar a lâmpada e quebrar? Aqui tem o manual, pra gente, tá? A gente pode pegar o manual, e ele já vai ter todas as instruções necessárias pra gente fazer a configuração da lâmpada. E o que a gente interessa pra gente aqui, essa questão aqui do QR Code. Aqui serve pra você baixar o aplicativo e configurar a lâmpada. Então, vou pegar o meu celular aqui, Android, já que eu tô usando o iPhone pra gravar. E vamos lá. Bom, ele escaneou o código, apareceu aqui pra gente, positivo, casa inteligente, e vamos só fazer a instalação e evite começar as brincadeiras. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a lâmpada agora e vou instalar, né? Porque não adianta eu baixar o aplicativo se você não instalar a lâmpada pra testar. Então, peraí que eu já volto. Gente, antes de fazer a instalação, eu vou mostrar pra vocês. Se liga, ó. Se eu fizer assim, dá pra saber qual a lâmpada? É a lâmpada? Claro que essa aqui é a maior e tem uma parte branca, mas não muda nada, além do descritivo e das configurações. É complicado, é foda, né? A tecnologia é o ponto que tá chegando, né? Mas vamos lá instalar. Se liga, primeiro passo, a gente colocou a lâmpada, ligou, ela começa a piscar, é normal. Ela tá piscando, tá bom? Tá aparecendo uma balada aqui, ó. Putz, 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 caramba. Ele é branco. Mas, ó, é normal ela ficar piscando porque a gente precisa fazer a configuração. Agora sim, a gente já baixou o aplicativo lá no celular e vamos fazer a configuração. Bom, galera, eu tô com o aplicativo aqui do lado, tá? Então, vocês estão vendo aqui, provavelmente, aparecer no aplicativo, se deu tudo certo. E essa é a cara inicial dele. Então, tá aparecendo aqui pra gente criar uma conta, pra gente poder fazer a configuração e ter o nosso usuário. Por quê? Porque você pode fazer essa configuração fora de casa. Você pode definir pra aquela lâmpada acenda, pra que ela apague, pra que ela configure o tempo ali, pra o tempo que você quiser. Você saiu de casa, por exemplo, então você vai definir ali que eu quero que essa lâmpada acenda a partir de um certo horário ali. Pelo menos, pelo que eu pesquisei, era isso. Então, vamos testar aqui. Eu vou criar uma conta rapidamente aqui e a gente continua. Bom, seguinte, a lâmpada tá piscando e significa que ela tá pedindo pra aparear. Vocês estão vendo a tela aí do celular aparecendo aqui no dispositivo. A gente já fez as configurações que precisava. Vamos clicar em adicionar novo. Como se trata de uma lâmpada, acho que é meio óbvio, né? Isso aqui embaixo é o dispositivo encontrado, por causa do Bluetooth ligado. Então, conectado ao dispositivo. Agora, presta atenção. Ele vai pedir pra você conectar numa rede de 2.4 GHz. Então, se conecta nessa rede. Se você tiver conectado 5 GHz, presta atenção, senão ainda vai funcionar. Então, vamos vir aqui e digitar a nossa senha agora pra ele conectar. Nessa próxima tela, ele vai tentar configurar e conectar com o aparelho, né? No caso, a lâmpada. Então, tá vendo? Parou de piscar, significa que ele pariu. Só que ele ainda precisa fazer comunicação entre o celular e a lâmpada. Então, tá carregando aqui. Vamos ver se vai dar certo. Pronto. Funcionou. Apareceu pra gente aqui dessa vez. Vale lembrar que se você digitar a senha errada, ele não te avisa que tá errado. Simplesmente pula pra próxima tela e não acha. Então, você sempre vai falar, ué, o que tá acontecendo? Foi o que aconteceu aqui no caso. A gente fez algumas tentativas até me tocar que a senha tava errada. Beleza? Então, apareceu aqui. Como vocês podem estar vendo, o dispositivo Smart Lâmpada Wi-Fi foi cadastrado com sucesso. Seu dispositivo está pronto para ser usado. Smart Lâmpada Wi-Fi, Ambiente e, beleza. Concluir. Ótimo. Agora tem as instruções aqui. Clique aqui pra adicionar um dispositivo inteligente. Não quero. E tem a meia lâmpada aqui. Presta atenção. Se eu apertar aqui no Power, puf, apagou. Se eu apertar aqui de novo, ela sente. E a gente tem algumas ações rápidas que aparecem aqui do lado. A gente pode mexer na temperatura dela. Ó. Ficou branca. E amarelou. Certo? E o brilho também. A gente consegue mexer no brilho dela. Tá vendo? Só isso aqui já vai dar uma diferença na qualidade, principalmente quando estiver fazendo live. Eu não estou com a lâmpada no máximo, mas ela está acesa. Então eu consigo ter uma iluminação, por exemplo, quando estiver fazendo live, jogando alguma coisa ali, ou gravando algum vídeo mais focal ali no computador, e com uma iluminação perfeita. Nem muito forte, nem muito fraca. Então, ó. Legal. E claro, tem outras configurações, né, para a lâmpada RGB, que eu acho que aqui no caso já não dá certo, né? Ih! Não é que deu certo? Eu achei que a lâmpada não era RGB. Está em vermelho aí, né? Está em vermelho. Olha, caramba, eu jurava que a lâmpada não era RGB. Eu falei no começo do vídeo que não era, depois no meio eu falei que... Espera aí, no começo do vídeo eu falei que era, no meio eu falei que não era, e no final, agora eu descobri que na verdade ela é. Caraca, mano, eu estava já desesperado aqui. Falei, eu comprei uma lâmpada errada, cara. Mas que bom, não foi cara. Ó, isso aqui é o quê? Pode falar as coisas para mim. Gente, para quem não sabe, eu sou do autônico, então a minha esposa está aqui do lado para confirmar as coisas para mim. Que cor é que está agora? A iluminação. Está meio que branco ainda. Agora está azul, mas olha, na pegada que vocês estão vendo que está vendo amarelo, né? Ó, 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 detalhe, pode mexer no brilho ainda. Baixou o brilho, eu preciso mostrar isso aqui para vocês, sério. Ó, vou mostrar aqui para vocês a cor que está a lâmpada. Olha a cor da lâmpada, que legal. Eu vou virar a câmera aqui que eu acho que fica mais fácil e vou mostrar para vocês. Rapidinho. Gente, presta atenção aqui, vou posicionar mais para o lado. Agora eu já desliguei o ring light, fechei a janela e a gente está no cômodo escuro. Então dá para a gente ter uma noção melhor da cor de fato. Ó, aumentei, mas a gente já estava naquele tom que eu acredito que era o quê? O roxo, o azul, azul, né? Eu não estou de azul. Aqui está com o brilho máximo, aqui está com o brilho médio e aqui está com o brilho mínimo, como vocês estão vendo na tela do aplicativo aí. se eu mudar para o vermelho, olha que legal que fica. Aí é só a questão de você ir ajustando, vendo qual é a melhor configuração para você ali no seu dia a dia. Aqui no brilho máximo com esse tom que está aqui aparecendo no vermelho, fica tipo uma câmera para revelar foto, sabe? Que é isso que você vê em filme porque só vai revelar foto. Eu não sei se funcionaria numa câmera para revelar foto, quem sabe, né? Não, e ó, aqui a gente manteve o mesmo tom basicamente, né? Mas é isso. Eu acho que eu vou procurar mais usar tom azul nas gravações aqui, porque eu acho que o tom azul fica bem legal. E se eu ligar com o LED que eu tenho aqui atrás também, já fica mais da hora ainda. Pega o ring light com o azul e vai ajustando. Bacana, né? As configurações. Bom, continuando as configurações, agora eu voltei para cá para vocês verem melhor como é que está a desgravação do fundo e a minha pessoa aqui. Claro, fica muito mais fácil a gente ver como tem um cenário de fundo, uma pessoa, do que ficar só olhando para a lâmpada. Mas ali foi para mostrar para vocês a cor mudando e tudo mais. Mas continuando aqui, no vermelho, fica bem sinistro, né? Por mais que aumente, ele já não clareia muito. Então não é uma cor muito legal para ser usada assim para uma cor. Agora, se você for mexer nas outras cores, aqui já fica mais próximo de uma cor normal, eu acho, acredito eu. E assim vai, ó. São tons, tá vendo? Aí você vai trabalhando no tom que você acha mais legal. Aí, tá vendo? Bacana. Esse daqui, talvez, talvez, talvez trabalhar um pouquinho nele ali para a live com as luzes aqui de trás dos LEDs acesos, talvez um ring light mais leve de frente para o seu rosto, porque o ambiente vai ficar mais uma cor, o seu rosto talvez fique um pouco melhor iluminado e você não vai ter aquele contraste com a luz clara no ambiente inteiro ali. Vou mostrar para vocês antes. Então, muito bacana, né? A gente tem as opções aqui e novamente, desligou. Isso aqui que vocês estão enxergando é somente a luz do meu monitor que está aqui na frente e do meu celular aqui na minha cara. somente. Tá vendo? Agora aqui é a luz só do monitor. Então, por isso que vocês estão vendo alguma coisa. Mas, eu achei muito da hora. A gente pode voltar para o modo branco se a gente quiser, liga de novo a lâmpada e pronto. Ele volta para o modo original e acabou a brincadeira de modo de cor ali. Aí é só questão de você configurar e ela tem outras configurações a mais ali dentro que você pode configurar. Bom, aqui a gente tem outras configurações que são os modos rotina que deve ser para a gente configurar automações dentro da lâmpada. Tipo, ela acende um horário, ela paga em um horário, ela muda de cor, ela não muda de cor. Talvez, são configurações aí que você tem que sair fuçando. Eu ainda preciso fuçar bastante. Mas, quando a gente entra aqui, a gente tem várias coisas. Modo cena, que eu não sei o que é. Tem executar um dispositivo, executar automação, executar uma cena, receber notificação, adicionar atraso, chegada ou saída, uma data e horário específico, alterar em outro dispositivo, mudança de clima. Vamos ver. Chegada, não sei. Abrir permissões de localização. Então, vixi, tem configuração para caramba aqui que você tem que fuçar. Mas, dá para fazer bastante coisa. Você consegue basicamente definir o que você vai fazer. Um exemplo, você vai para a faculdade toda semana, a semana inteira, à noite, só que você vai à noite e a casa fica sozinha. Então, suponha que você queira que a lâmpada acenda a partir de um certo horário para passar a sensação de que tem alguém em casa. Então, você conseguiria, provavelmente, configurar isso aqui dentro do aplicativo e pronto. A lâmpada, um certo horário, ela iria acender. Então, daria a sensação de que realmente tem alguém em casa ali e a casa não está 100% sozinha. Afinal, como é que uma lâmpada acende do nada, a não ser que seja o Gasparzinho ou uma lâmpada inteligente para fazer isso daí. Certo? Mas, só essas configurações que tem aí. Fora as questões das luzes, a gente tem a parte da automação que eu preciso funcionar um pouquinho melhor e ver o que vai se adequar aqui ao meu método, o que funciona para mim. Por exemplo, talvez, seja essa questão de configurar um tema. Eu gravo alguma cena e você fala assim, cena de live. Eu aperto aqui e ele já vai alterar a cor para mim, a iluminação, a quantidade de grilho, a temperatura da lâmpada de acordo com o que eu configurei. Então, eu vou ter modos ali que vão me facilitar para que eu use a lâmpada com vários estilos diferentes apertando apenas um botão. Então, de repente, gravando uma cena, uma automação. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido essa lâmpada também, assim como eu acho que eu vou curtir para gravar os vídeos e nos próximos vídeos vamos ver quando eu for gravar à noite se a qualidade vai estar legal ou nas próximas lives se a lâmpada vai deixar um ambiente mais legal para a gente poder gravar. E se você gostou do dispositivo e quer comprar também para a sua casa, aproveita que o preço não é caro. Hoje em dia não está caro você comprar. Eu, se eu não me engano, paguei R$40 ou R$45 nessa lâmpada e lembrando que ela tem um ano de garantia e qualquer defeito de fabricação, se ela parar de parear ou de funcionar, você pode entrar em contato com o positivo que eles trocam essa lâmpada para você na faixa, certo? Durante um período de um ano aí você não tem que ter dor de cabeça a não ser que você quebre a lâmpada, né? Berrube, bata, quebre, trinque, aí não tem o que fazer, né? Mas é isso daí, galera. Vou ficando por aqui. Lembra que o link está aparecendo aqui no final, no card. Está aparecendo para vocês poderem comprar o link de afiliado aqui do canal e assim você ajuda para caramba o canal. E claro, se você gostou desse vídeo deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal se for novo por aqui e lembra de ativar o sino de notificações para o YouTube te avisar sempre que eu trouxe vídeo novo aqui no canal. Então eu vou ficando por aqui. Muito obrigado aos nossos amigos que estão aparecendo aqui embaixo. Valeu, falou e até mais. Fui!